Esse vídeo é um oferecimento de Magrinho Lanches, a sua melhor opção em fast food no bairro do Galo Branco e região. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 96427 0285 e peça o seu lanche preferido. Aperto sempre de terça a domingo a partir das 19h. Aperto sempre de terça a domingo. Aperto sempre de terça.